E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um ato que pode tirar você das apostas esportivas ou você entrar numa bola de neve. Mas antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, me seguem no meu Instagram, no Telegram, nas minhas redes sociais que eu compartilho muita coisa com vocês. Beleza? Então sem muita enrolação, vamos lá pro conteúdo desse vídeo, que é um tema que é corriqueiro no mundo dos apostadores, mas que você acaba não percebendo que tá agindo dessa forma. Que é o seguinte ato, recuperar a aposta. Nunca na sua vida como apostador tente fazer isso. Eu confesso que eu já fiz no meu início, mas eu não sabia o que eu tava fazendo. E esse ato de recuperar a aposta, por que ele é tão cruel, né? Por quê? Você acaba agindo muito mais pela emoção do que pela razão. Então na tentativa de recuperar a aposta, você acaba agindo impulsivamente, né? E você acaba não fazendo uma análise adequada e isso pode levar a apostas mal informadas, isso pode prejudicar. Não recupere e rede. Isso faz com que você aumente o risco das suas apostas. Apostar a mais do que normalmente você aposta. Você acaba fugindo das estratégias que você já elaborou ali pra poder apostar. E se você não tem uma estratégia, aí já é outro erro que você tá cometendo, né? Isso pode levar a problemas financeiros também, de você acabar apostando mais do que o que você deve. Pode tirar você também do foco do longo prazo. Isso atrapalha demais, porque você acaba agindo com imediatismo, com ansiedade, querendo ganhar dinheiro rápido. A depender da metodologia que você utilize, se você acertar uma, a outra que você errou já cobre. Mas não precisa ficar apreensivo, não precisa ficar desesperado. Muitas vezes você fica desesperado porque você apostou um valor mais alto do que era pra ter apostado. Então se você fez uma aposta mais alta, você vai sofrer mais emocionalmente. Talvez você não esteja preparado pra apostar com a stake que você apostou. Eu, por exemplo, passei anos e anos da minha vida como apostador apostando com a stake de 500 reais. Eu só vim subir pra um stake de mil reais somente agora, depois de vários anos. Eu tô o quê? Desde 2020, desde 2020 ou 2021 apostando com a stake de 500. Então depois de quatro anos foi que eu fui aumentar meu stake pra mil reais. Então imagina só, né? O apostador que ele cresce rápido, que ele aposta rápido, alto, rapidamente e acaba se prejudicando. Porque ele acaba entrando num ciclo vicioso. Então, em hipótese alguma, você tem que recuperar a red. Ah, mas e como é que eu faço pra recuperar o dinheiro que eu perdi? Você vai errar. Então, fazendo a aposta, você vai acertar e você vai errar. Então não tem pra onde correr. Mas se você utiliza uma odd baixa, aí pra que você recupere o que você perdeu, vai precisar de muitos greens. Mas se você já utiliza um stake ali de 1,60, por exemplo, uma odd de 1,60, de duas apostas que você faz, já cobre o red que você pegou. Se você utiliza uma odd de 2, ali próximo a 2, basta um pra um. Então fica muito mais tranquilo. Ah, tem um risco maior? Tem. Mas é isso que você tem que avaliar. A odd, ela é imprescindível pra que o seu método seja lucrativo. E, assim como você não recupera a red, é imprescindível pra que você não quebre banca. É por isso que a maioria das pessoas acabam quebrando banca. Porque não respeita o capital, porque não respeita a odd, e principalmente porque não faz as coisas da forma certa. Aposta por intuição, aposta por intupulso, acaba pegando dica aqui, dica ali, de todo que é canto, pra fazer suas apostas e acaba se prejudicando. Muita calma nessa hora, espero que esse vídeo tenha te ajudado a não fazer isso em hipótese alguma. Se você já fez, então lembre-se pra não fazer mais. Se você faz e não percebia, então pare de fazer. Se nunca chegou a fazer, ainda bem. Não caia nisso, porque é furado. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se você quer agregar de alguma forma, deixa nos comentários. Me segue no Insta, me segue no Telegram, que é gratuito, e lá eu compartilho muita coisa. E aí, estamos juntos. Até o próximo vídeo.